Música Aí Alias, você pediu tanto esse mapa aí, mané Tá maluco? Agora vai, vai Tá maluco, tá maluco Qual tipo de droga? Vai, toma Que mapa ruim na porra Vai, toma você também Mano, eu não sei nem onde entra Na porta Nossa Meu Deus, só por isso eu vou entrar pela janela também Nossa Tô falando sério, você vai ver eu descendo pelo telhado agora Você é a lei, né? Você é hardcore Nossa, tá doente Vai, porra Esse bagulho aqui Pesadão Vini Ó, você tá ligado? Olha o preto, porra Ó, já ouviu um, já ouviu um baitinho do ano? o corpo o mapa a equipe da mãe então isso que sumiu apada em geral para conferir solo isso o melhor pelo amor do outro foi um pedaço de madeira na minha cara de parecer um controlador A bomba moleque foi localizada Ai moza que uma roupinha no teclado Nossa rapa quase que te pegou mané Matei nenhum Tá em cima da bomba moleque Nossa já chega Boa força hein O maluco tá olhando pra aqui eu acho Ajuda ai ajudei ajudei Matou ele pelo menos será o cara Ajuda Goku viadinho Agora que tu vai ajudar mesmo viado Ajuda não Vai mano tem ninguém cuidando aqui atrás Eu to que nem um babaca cuidando do lugar Tem ninguém cuidando da escada Vai tomar em bum E aí 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 O cara E aí E aí E aí E aí Ah, tá aqui? Tá aqui mesmo? É aqui, ó. Aqui, ó. Primeiras damas. Ai. A câmera aí, ó. Achei uma câmera aqui. Ah, sério que esse cara não caiu, mano? Sério que esse cara não caiu? Sério que eu não derrubei o troço aqui? Ah, mano. Mentira que esse cara não morreu. Oh, filha da puta. 50 tiros pra tu morrer, hein? Vamos, Lazarento. Bota a cara aqui, ó. No meio da bomba. Bota quem? Sempre que eu vou rushar, eu tô mandando meu cumprido. Bota o pux e o outro cara aqui, ó. Onde é que tá bomba? Ah, tá ali, ó. Na casa do seu Zé. Muito louco, vou dar uns tiros aqui à toa. Ah, morri. Nossa senhora. Fiquei com 19 de vida na C4, viado. Que isso? Ai, não, gente. Ai, não, não, não. Nossa, Shurek. Mira tá cavalo. Tava ouvindo ele, véi. Só que ele tava em cima. Brava, hein? Nossa, toitado, véi. Você já experimentou mirar antes? Né? SES? Não tá funcionando, né? Cadê o Jäger aqui? A partir de quanto? A partir de 19,90, pessoal. 14,90. 19,90, 19,90. Aqui o Jäger, cara. Pegou o Jäger por quê? Praro, véi. Porque ele é feibor, mora longe. Sua cachorra aí sabe falar lobinho? Sabe. Pede pra ela falar lobinho. Eu não. Fala com ela, fala. Pega a boca lá, vira um lobisome lá. É, fio. Vai cagar de medo. Afasta aí da... Nossa! Falasse que eu não tacava meu C4 não, ô, Hulk. Grosso demais, vi. Nossa, grosso demais. Demais. Tá aqui meu C4, não deu nem tempo de apertar G. Vou parar do ataque. Cara, mas é gru. Ô, Drone da Twitch. Nossa, mano, eu descarreguei um paint aqui. Ó, então, time, vem aqui, vem aqui. Eu perdi aqui, ó. Aqui, 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 ó. Cadê tu? Aqui, aqui, ó. Pra quem é um bot guy não, aí é feibor, mora longe. Carreguei paint. Vou mostrar o Maquete ali, pra mim. Eu perdi pra dificuldade. Ah, o maluco já tá aqui. Caralho, ele já tá ali dentro. Caralho, mané. Ah, velho, esse cara é muito viciado, meu. Mano, ele enruxou muito rápido. Eu tava dentro da bomba lá, ele já tava lá. Nossa. Ainda tem Ash correndo por aí, Robert. Opa, que lhe dá. Ah, já era. Morro no Drone. Marquei. Se bem que é cego, vai tomar na cara. Boa. Matou o foco zero. É, é, é. Existe o meu acalipro. Aí, mesmo. Caraca, eles drooparam, mané. Nossa, gente. O paro me fecharam. Eles foram um estrofo coletivo, mané. Meteram bala em mim, mas treparam de tudo. E nem um real. Foi ruim. Foi ótimo. Eu não aceito perder essa, não, hein, mané. Eles não me pagaram nenhum real. O que é merda, não? Angel, seu nome, depois da meia-noite, é esse daí? Angel. Angel. O meu é Heniclade. Vamos fazer um ponto junto, vamos, amiga. Nossa, Heniclade. Ah, Heniclade. O que é que eu ganho encontrando essa bomba? Tá ligado que eu já achei essa bomba, né? Opa! Você mostra, hein? É o Goku e o Vegeta, maluco. Essa dupla é dinâmica. Pau, no pool da Heniclade. Cadê Heniclade? Pau, Heniclade já perdeu o bagulho. Dependendo da hora do dia. Gente, que ele já perdeu o carrinho. Tô vendo o quebro ali, ó. Quebec ARG. Olha aquele... Contrafe ali. Boa, demais, hein. Aí, escolhe o lugar aí, velho. Ah, escolhe a cabeça da minha churanaia. Porra. Eu não sou grosso assim, cara. Só tô alterado. O que? Nada não, rapaz. Gosto que vai repetir, não. Tô com cara de gravador aqui. A câmera, a câmera, a câmera. Destruí a câmera. Que tava no meio da árvore. Eu tenho pau. Nossa, mãe, quem ganha no ar antes é essa. Esse tiro é muito lindo, cabana. Eu já sabe. Pfff. O bagulho muito brutal, tá louco. O negócio ali dispara como se fosse uma bomba. E quando ele estoura, é um track, tá ligado? Que você joga no chão. E aí, foi banido, ó. Eu tava pro caralho, foi banido mesmo, opa. Foi removido, doido. Deixa eu dar me recolher, eu te mando aqui. Maluco, passa o leite dessa arma aqui de novo aqui pra mim saber se tá. E te dá um balasso que eu sei que tu tá aí nisso. Sei que tu tá querendo botar a cara aqui do lado dessa bomba aqui, ó. Na moral. Eu vou dar um choque nele. Ô, Alex. Eu, 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 eu. Você tá com o dono da Twitch? Dá um choque no maluco que tá nessa sala aqui, ó. Na bomba, sem ser que tá na cozinha. Pra forçar ele vir pro lado da janela. Pera aí. Pera aí o caralho, mané. Tô indo aí, caralho. Nossa, eu vou acabar matando o Hulk, vai. Esses caras gritando. O maluco desse ponto, eu tô na pequena janela aqui. Eu queria pegar ele, mas não consegui ver. A janela. Nossa, eu deitei, deitei o Hulk. Ah, vai esforçar. Tem um cara aqui, ó. Tá onde? Tem um, tem um, tem um smoke dentro da sala. Do lado do bagulho. Ah, eu deitou. Ah, filho da mãe. Ah, que vontade de destruir seu drone, mané. Não, 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 não. Vou ver se eu consigo mais alguns aqui. Ai, minhas costas. Tá ponta da cadeira, tá achando já. Acho que tem umas frouxes aqui por aqui pelo mapa. E tem Capcom também, hein. Tem Capcom também. Volta aí, Alisson, volta aí. Tô escutando um passo aqui, mané. Ah, Alisson, cadê? Ah, não tem que sair daqui, pô. Porra, não tem que sair daqui. Ô, time, ninguém vai pegar aquele desativado lá, não? Eu vou lá, vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Alisson, fica aí pra ver se tem alguém aqui nessa sala. Beleza? Aqui, 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 aqui. Achei, achei, achei. Achei o Bench aqui, ó. Vou marcar, ó. Não, não, não. Marquei, marquei. Não, naquela sala lá onde tu... Eu ajudo pegar dois, tem mais algum lá. Traga. Tô querendo entrar e plantar, mané. Ah, velho, olha que mentira, velho. Nossa, caí na trepe da Frost, mané. E ela tava ali no cantinho. Ah, não, ela tá morta já. Ah, não, ela tava ali sim no cantinho, ó. Só esperando, sabia que eu tava escutando. Que cantinho, nego? É, nego. A Frost tá na esquerda, hein, rap. Que isso? E tá os dois nessa sala aí, mané. Ah, não vai aparecer, não. Vai sair fora. Vai sair. Paralho. De doze? De doze, dois? Você precisou, mano? Eu tô cara. Ela fez toda a volta. Ah, não, ela pegou a... Não aceito perder essa partida, hein. Não, não quero perder essa partida, não, mané. Se a gente perder essa partida aqui, a gente é um perdedor. Nossa, que sábio que você é. Meu Deus. Sábio, cara. Sou um sábio. Quem perde é porque perdeu. Quem ganha é porque... Acho que ganhou. Não é, não, é? É, talvez. Sabia, não. Deixa eu pesquisar aqui, se é isso daqui. Quem ganha é porque ganhou? Pera aí, então. Rapidão, quer ver? Ok, Google. Quem ganha é porque ganhou? Espera aí que ela não tá falando. Há muito tempo. Ah, ele tá bugado. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Ok, Google. Ok, Google. Ih, tem que parar de te fuder. Eu sei esse Google aí, mané. Tá lá em cima. Aqui está com o Homem Scout. Porra, é essa? Não atira em mim, não, por favor. Ah, que grosseria, Frost. Vai se danar, mano. Nossa, não sei pra que grossho demais. Grossho demais. Ok, Google. Quem ganha é porque ganhou. Carrega o jump. Leições nos Estados Unidos por Donald Trump. Vai ganhar porque ele... PPC. Ele que apareceu aqui. Pesquisa, então. Surra de pau mole. Ok, Google. 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 Fala comigo. Ok, Google. Surra de pau mole. Apareceu o beladeiro. Nossa, que inundante. O cara fez fall trap aqui, mané. Caralho. Vem nele, bota a cara aqui. Acera que coisa aí, cara. Ah, velho. Olha isso. Caralho. É. Quem matou já foi embora. Ah, eu fui avistado de onde, miséria, lazarinha. Tô sendo avistado, nego. Tô sendo avistado, nego. Ó, ó, vou matar um cara na granada. Se liga, ó. Pior que eu fui avistado tantas vezes e não saí de lá. A gente vai perder essa partida, velho. O Robert não sabe se de uma câmera. Tem eu, porque eu não sei onde ela tá. Se vocês perderem, vocês é gay, hein, na moral. Nossa. Caralho, agora aqui é desfileiro. Eu ia levantar a ponta de cabeça pra baixo e ia baixar a mira, pô. Aliou o pau. Entendeu? Não dá nada, eu vou puxar pro ladinho. Nossa. Mira tá cavalo, hein. Ó, só entra pra... Só faz merda, gente. Só entra pra morrer. Pelo amor de Deus. Ó, viu? Falou pra as merda, eu parei de atirar no maluco. Não, não marca, não, não marca, não. Já é, já marquei. Eu não. Marca, não. Tô marcando de novo. Quero ganhar ponto. Não tá ganhando ponto, bicho. Mas eu quero marcar, ué. Direita. Aqui é a porta. Pô, quem é que tá controlando? Ah, o Arcanjo. Vai sair da direita, da esquerda, lá agora. Se ele sair da esquerda... Nossa, que cara sujeito, né? Vai vir aí agora. Ele tá na sua esquerda. Eu tô ouvindo. Ô, me... Só não sei onde ele tá. Na sua esquerda, né? Nossa, boa, moleque. Eu já ia te xingar de viado grávido aqui. Ixi, ó, chupa. Pode crer, mané. Tchau. Tchau. Tchau.